e essa é a pergunta do do a tem carro que não aguenta biela tem carro que não aguenta pressão tem carro é teste teste dos amigos é até até o seu próprio uma boa quebrar um carro uma boa alma alguém estender a mão e falar vai 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 em dois mil não vou reclamar 2012 ali eu fazer muito mapa de evo certo evo rali-arte mais rali-arte do que porque você foi uma galera que vai levar uma grande e a baiana encravado mas os donos de rali-arte vou pagar barato no carro era o mesmo motor do evo dá para botar as turbinas e aí os caras falam turbina de evo bota lá pode enfiar e porra eu peguei comecei só fazer mapa fazer mapa não sei o que ia lá para o absoluto e começou no grupo dos rali-arte lá todo mundo que ia lá sabe o outro raposo ali é ela com o brunão aí eu levava os carros lá um que saía com 300 cavalos aí não ninguém tira 300 cavalos a turbina original a gente ia lá né eu depois que eu fiz a mágica nas bmw eu virei caralho eu tenho que fazer o diferente agora é a turma me procurava aqui já fazem é a turma me preocupa me procurar o quem que é a coisa nova era para ver o buraco da bala irmão e na época eu achava aquilo animal não que eu acho isso ruim hoje mas hoje a gente tem uma filosofia diferente dentro da empresa na época eu era um cara pequeno precisava aparecer eu precisava me mostrar de alguma maneira né e eu achava que os resultados o número era algo que ia me empurrar para frente hoje é uma geração muito de número constância né hoje você vê que o que importa é a longevidade do projeto em tá aí essa esse é o ponto os números vão me trazer mais caras malucos iguais aqueles que eu tinha de cliente que vão querer perder os números loucos iguais a você o mercado consumidor de caras malucos querendo pagar a qualquer custo pelo resultado acima do carro do coleguinha é esse o mercado consumidor da galera que quer só um carro um pouco melhor do original eu customizado para aquilo que ele me pediu é esse irmão não é que a coisa quando o carro quebra com alguma preparação sua você para ali e vai até o fim tipo eu assisto muito aviões e música lá eu gosto do lito pra caramba e a cada acidente de avião os caras fazem de tudo para descobrir o que é porque cada descoberta de um acidente é uma prevenção de um pessoas salvas em um outro claro 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 quando o carro quebra você fala você já bate o olho e fala assim não quebrou por isso isso você vai lá e fala assim puta negativo nenhum desse aqui quebrou preciso saber o que é negativo eu até assim isso é uma coisa que eu acho que sei lá é talvez como eu era cliente há muitos anos atrás eu eu senti uma falta disso porque sempre foi na minha época estava terminando isso onde o preparador era tipo um xamã ele tinha um conhecimento ali que ninguém saiu era uma magia negra ela tinha a formação não era disponível é exato era tipo um mistério é um a receita a receita do preparador sabe como mas ele sabia fazer o carro andar mais né e e depois a gente foi a gente percebe que existe uma técnica por trás disso existe um porquê das coisas né e quando você faz preparação então evidentemente que não existe almoço grátis é aquilo que a gente falou eu vou ter que para ganhar aquela potência abrir mão por exemplo irmão se você botar uma mijolina aqui talvez não tenha range para eletrônica tirar avanço de ignição e cortar pressão antes de uma falha catastrófica certo isso aí tem que ser muito bem acertado mas ainda assim todos eles hoje que fazem calibração na CF tem que passar pelo site o site explica direitinho existe uma perda toda aquela parte que todo mundo já tá careca de saber se não é você nem consegue você não consegue pagar se você não aceitar você tem ideia o moleque tá tudo essa toda essa caminhada aqui recebeu o primeiro processo dele vai ser não é veio falar para mim falou você tem advogado não sei o que lá foi como assim você tá precisando você não tem jogado ele não é meu primeiro processo eu até tenho mas eu fiz lá mas virado né não não era mas aí voltando então você consegue ter ali né aquilo ali eventualmente que quando há uma quebra tá hoje a gente tá em menos de um por cento e isso eu digo de quebra problemas tipo subaru que quebrou câmbio bmw que traz você faz mapa de câmbio na subaru manual é só perguntando aqui como é que faz a até seu mas aí só para concluir aquilo ali então quando camarada quebra eu tenho algumas coisas antes e aí eu vou explicar um outro posicionamento comercial antes e até o tom vai é copia e cola até essa é capciosa copia e cola não é customizar custa é copia e cola mas eu jogo uma purpurina não mas o lance é o seguinte antes eu achava muito legal porque existe uma máxima um ditado que diz que não tem nada mais diferente que tem dois motores iguais e isso é uma verdade tá foda né só que ver a gente entende isso mas é uma realidade só que veja qual que era a minha a minha conclusão sobre isso era que se um camarada trouxe um carro eu subi aquele mapa e ele reagiu diferente eu tinha que ir ali e modificar aquele mapa até ficar legal só que acontece que beleza é diferente não é mas porque é diferente é diferente porque o cara fez de de repente um amaciamento melhor ou é diferente porque talvez o bico dele tem que injetando um pouco menos é porque foi feito na sexta-feira são muito mais até então dificilmente não é difícil mas a maioria dos carros que a gente faz são carros usados e se aquele bico lá já aquele carro já tem um bico que já não tá mais ela tão católico e ele tá injetando menos combustível aí eu vou lá e boto para ele injetar mais combustível para chegar na mistura que eu queria certo jóia e se aquele bico que tava meio sujo de repente em top de vez beleza jóia né beleza aí que quando em top de vez morre um cilindro o cara vai lá e troca quando o cara trocar os bicos que vai acontecer com o carro dele que vai vir vai vir com o mapa do bico velho fudeu vai ficar com o excesso da porra com o meu carro ontem foi ontem né ele teve que fazer o mapa inteiro porque eu mudei a a linha de quantos mil quilômetros tem seu carro a minha branquinha montado porque não a branquinha abrante 130 mil km de moeção e mapa meu irmão quando você colocou mapa a cf nela ela tinha uns 70 mil km a promotoria não tem mais mais perguntas não você tem que ser não vou mas aí você tem também o km de rei que eu tenho que falar o nome de quem fez certo também porque não deu nenhum meu e depois eu mudei para ele forma leva um abraço alex o bim assim não que deu um é o que tomou a benga no ventre e foi o que eu fiz na época que não era todo mundo fazia tá ligado tipo o carro novo na época tirar um carro zero daí tipo foi 3.000 km vai meu pai quer me matar né porque eu falei que fiz ele fosse idiota vai estragar seu carro dinheiro e eu viajo pego estrada eu ando rápido mano assim a atenção básica e aí olha voltando lá ao negócio então você vai lá e sobe o mapa o carro já veio diferente dos outros automaticamente já falou olha beleza existe ali uma diferença mas pode ser que seja alguma coisa eu já sempre indico para o cara ó teu carro tá esquisito assim assim ou assado beleza é e aí mas isso hoje naquela época que eu tentava customizar e aí dava essas cagadas a hora que o cara arrumava dava um b.o.dava o dia no seu nome porque você queria ver o nome porque normalmente esses caras que são meio maluco que é que se foda entendeu ele tá de boa vai lá refaz de novo monta mais forte e aí essa é a filosofia do cara que quer resultado fala faz que eu quero o meu bom também e depois hora que dá bosta cara eu nunca tive o primeiro processo de eu não tive o problema eu não tive o problema com esse cara que pedia tudo que dá e depois veja bem e depois veja bem porque normalmente esse cara ele realmente pô ele queria eu explico e se der é nós só que o amigo desse cara que não sabe combinado que ele fez comigo a hora que o carro estraga vai falar falar bosta você viu o carro do fulano teve o carro fez lá não sei aonde quebrou só que ele não sabe que o cara combinou comigo aquilo ali e aí é um cara é um cara menos que vai vir me procurar você entende porque eu tive a mudança de filosofia de sair desse desse mercado do extremo quero mais quero mais quero mais antigamente era o seu tesão hoje a gente tem calibrações extremamente testadas certo aonde eu tenho um certo nível de customização mas é uma customização do tipo você quer ser um acelerador mais forte do que isso eu posso botar um acelerador para você pegar encostar 10% se pregar na parede da garagem é nós não tem problema nenhum mas pressão é isso que a gente vai chegar avanço de ignição é aqui se o teu carro veio menos que o carro do coleguinha com essa mesma pressão e com essa mesma avanço de ignição assim não sou eu que vou procurar aonde de ter esses cavalos às vezes a gente pega um data log pô tá esquisito aqui tá esquisito ali e a gente vai dando dicas para o cara fazer uma manutenção corretiva antes de sofrer uma falha catastrófica